Ei, eu vou dar uma dica que desde o primeiro dia sempre quis dizer, ya? O Mike é teu, nigga! Oh, que filha da puta! Round 1 Ei, oh! Hipopô Marte Internacional. Por isso eu peço a cada coração que se encontre aqui nesta sala que seja imparcial. E pela conquista da Copa da Europa, tão de parabéns, Portugal. Mas é de conhecimento geral que o Ani Moreira, meu reira, morrerá hoje nesta batalha verbal. Porque eu sou uma missão difícil de cumprir, tipo 007, sou o jet-set do rap, o vilão da CR7, mais veloz do que a saga do Fast Furious 7 e o CR7, com sete vidas tipo gato. Então, one by one, eu e o One manipulam o meu PKM, cracra, e com o One, sou... PUM! Lhe mato. Gang vocal. Yo! Porque esse puto gay de português não tem nada, até o puto português bate mais do que você na tua própria banda. Comparar os teus versos, os meus versos, é tipo dizer que o Jay-Z pode perder protagonismo num palco só porque o designer tá cantar panda. Yo! Yo! E triplos e duplos que lanças pra Missão de Leve, ou lança o triplo na tabela periódica, faça o smash dancando na cara do Mendeleev. E tu és tão fraco que tu e o rap vivem de paralelas, e micróbios de rimas que escreves nem com microscópio facilitam paralelas. E para Miss Portugal e para Leila Lopes, nunca serás visto como homem, podes crer. Porque é de conhecimento geral, as tuas maiores dicas em todas as tuas batalhas, eu sou quando estás a falar mal das mulheres. És um psicopata idiota, vives na hipocrisia humana, onde os homens amam as mulheres que dão vida e detestam as mulheres que fazem vida, mas não deixam de trair uma com a outra. E quando falas mal das mulheres dos outros, tu tentas ocultar a tua, pensando que você é mais vivo. Acorda, nós toda na vida já fomos enganando pelas mulheres, porque o único homem que não se engana onde está a sua mulher é o viúvo. E quando a realidade grega, rega, rega, as regras da planta humana, rega, rega, os cosmos mais fortes, nas mentes mais sábias, adiante de tu, eu sou grande, ao pensar tipo Gandhi. Mas se quer ser inteligente, pega no meu cérebro Pitágora, porque se o Pitágora fosse o árbitro desta batalha em frações de segunda, atendendo os limites que compõem a tua cabeça o mesmo, e a Pitágora agora, que essa batalha termine, tu não exames igual a mim. E antes que possas falar, que se eu estou a mencionar o nome dos cientistas europeus, deixa realçar que eu trago a força de Kim Pan, Vintan, Zingan, Kuvun, Zingan Band, numa forma clássica e única. E na condição de ambos sermos quase africanos, não vim cá encarar-te mão na mão, nem te causar danos. Ouvi-te pegar Kuntan Kintei, para te levar de volta à tua república. E há muito tempo que já não ando do tom nível, a única diferença que existe entre você e o SIDA é que você se dá, e ele é uma doença sexualmente transmissível. E ó, e ó, e ó, e ó, quando me disseram que vou romper com esse cão, eu imaginei como vou lhe soltar. Show. Dizem que bate-boa na linha de Sintra, mas ninguém te convida nesse grande artista, sempre que estão tentando lá dar um. Show. Hoje estava bem parado no meu cubico, me disseram que falas mal, então calado das más. Show. Quando me disseram que vou vir a Portugal, eu não estava com monstro, mas eu falei, vou matá-la a um. Tipo, estava com preto? Yo. Calma, calma. Se contra, yo, se contra o Moçambique, yo, calma, calma. Se contra os moçambicanos, o Fly Squad sabia que não poderia me colocar, porque logo no primeiro round, três deles iam morrer naquela competição. Porque eu poderia muito bem transformar aquele domingo numa sexta-feira, um, três de 1991, grande a confusão. E por ser um crime, ia aparecer um Land Cruiser azul e branco na minha casa, com a marca 113D, agentes policiais para me levar à prisão. Imagina o que é que posso fazer contigo que estás a rimar infravermelho, só ativar o meu lado 3D, terceira dimensão. Sabe por que eu não costumo falar mal das mulheres? Porque uma delas que me trouxe nesse universo, só diferente de ti, eu respeito a mulher dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, não espero dia 8 de março. Sabe qual a diferença que existe entre Peter Parker e o Clark Kent? É que o Peter Parker é pessoa de uma mutação para se transformar no Spider-Man, e o Clark Kent nasceu super-homem. Essa é a nossa diferença, Camon. É que aos 13, 14, 15, 16 anos, quando tentava se adaptar para ser rapper, eu já era rapper no ventre da minha mãe, onde usava cordão imbilical como microfone. No entanto, já provei tudo então, vamos imaginar que nesta batalha estás a ganhar. Os cães que sempre trazem na tua traje estão a te apoiar. E a plateia está a concordar. Acorda, estás a sonhar. Por que não sou Bin Laden para as tuas duas torres? Sua fome para a tua ilha de comores? As tuas punchlines nunca vão chegar até mim, porque contra isso eu tenho censores. Ou tu a rimar na imortalidade hipopiana. Então tu, Pac, B.A.G. Podem se juntar que os três comigo todo mundo morre. Porque tudo que rimas é estupidez, incomoda o ouvido dos receptores. Mildos como tu, estuprudez. Quando ativo o molhado estuprador, estás a correr muito rápido atrás do base. Só que nas minhas amizades não terias o bônus, mesmo se fosses o Adam Astor. E já te sentes tão árduo como rapper, pega na tua carreira, coloca numa balança e deixa com que grande norte-americano Vini Pesce. Darás conta que nunca foste pesado como um gladiador? E comigo nessa fase, tu não fazes confusão. Tu és um cão que já morreu há muito tempo. A única coisa que assusta é a palavra cuidado com o cão mão que sobrou no portão. Agora você vai entender porquê da minha adicção. Não vai fazer confusão. Lord, Lord, forgive me because I like to make a scene. When my life is fucking scary movie, I'll kill your dreams. I'm still fresh and mild. I ask you to my Sparta team. Our reality is like where we are. King, R.H.P.L. Knockout. King and Queens. King, R.H.P.L. Yo, yo. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Yo, yo. Devagar, agora faz entender porquê que meu português é complicado. Yo, e pendant que tu cries tes sentiments, pendant que j'ai crié mes sentiments, a toi tu cries tes illusions. J'ai appris que le rap e a toi, y'a aucune connexion. On me dite que demain c'est leu, alors aujourd'hui je fais le nécessaire. Désormais, désolé. Devant moi tu es trop féminin como ta mère e ta sœur. Putain de merde! Yo, falaste tu... Yo, espera, espera. Falaste, criticaste tanto a minha dicção, vou ter que te explicar, eu sou africano, por isso vou ter que te romper na minha língua. Osana, problema, mutu, yangon doz, eu comprande te. Primo, veck, mo, butu, na bom, mape, na tela te. E a mo, ip, butu, mil, como, yon, agofrape. Porque um fraco como tu, nunca vai chegar de me romper. Eu sou poligoto, o que estou fazendo é normal. Serei o único representante do planeta Terra quando o rompimento possa ser uma realidade universal. Eu tentei se comportar bem para ser tudo direito, mas ele quer me ver torto. Por favor, me tirem daqui a esse vinho de Lisboa porque eu prefiro o vinho do Porto. Yo, yo, Wani, devagar, devagar. Wani, tu não sabes tudo o que me determina. Devagar, people, devagar. Tu não sabes o que me determina. Só consigo determinar as balas, bombas, nuclear, facas e tacas. Tu parece que gostas de macas, mas não sei se é de problema do hospital. Porque só que o 16 barra rap tal, disse ao Fly, tal rap que aquele puto usa realmente não é fora do normal. Tu tens o look, like, lac, dub, lac, look, só que não tens a habilidade de ambos. Isto quer dizer, não adianta-te em guarder na cultura rasta e nem ser espaçado em desenho animado. Suponhamos que é Tonjere, Oliver Tsubasa e o Rambo. Ouçam, ouçam absoluto, onde passo, levo, mata o puto, deixo putos na cova. São as últimas marcas de apocalipse. Todos os dias, cuspo profecias nas minhas rimas. Ultimamente estou me sentindo o décimo terceiro discípulo do Cristo. Ou se eu sou suicida, ou se eu sou suicida, eu ganharia mesmo os homicidas se essa batalha fosse Angola, Brasil. Você nunca, me enfrentar foi o erro que você cometeu, nunca vais me ganhar, nem no dia 1 de abril. E tudo que hoje, devagar, sentença, e tudo que hoje, remédio de 2014 até aqui, se fosse um prêmio de Grêmios, onde seis mil para os três primeiros, eu como primeiro levava três mil, tendo que lamar dois mil, e por fim, Mickey Mil. Time, time, time. Time, time. Poxa. São cinco minutos, boy. Como é que está tudo teu, nigga? Yo. Round 3. Você que está a tentar brilhar, só que aqui tu não és a estrela. Não fala mais de Luar Tiberão, estávamos aqui em Portugal, nós aqui fizemos vigília. E eu, e para você falar da minha aparência, isso não me assusta, eu não falei que eu sou bonito, para mim, as aparências não importam, então é normal. Mas nunca vou desafolar mal do Aquá, porque graças a ele, que Angola foi ao Mundial. Yo. vou te explicar a tua vida como é, mais ou menos. Yo. Um bandido como o Anya assim, a delinquência é uma realidade mundial. Mas para você prever a vida de um delinquente, não precisa ser evidente, nem ter uma bola de cristal. Ex-armado em gangsta, porque comercializa as pequenas gramas de maconha, aí lá na Ilha de Sintra. Com o tempo, vai querer abranger o negócio, fazendo sócio, comprar na Itália, para alimentar vício aqui em Portugal, depois na Espanha. Só que na forma que és imprudente, a polícia vai te apanhar, aí vai ver tua vida descair de mal a pior. Quando o martelo da juíza, ao ditar a tua sentença, for mais pesado que martelo do Thor. E no presídio, vai sofrer prejuízo, quando você se deparar com direitos mais malucos, mais gangstas do que tu. E esses que vão te confundir com a Britney Spee, a Nicki Minaj, a Beyoncé, a Ariana Grande e a Rihanna, Naomi Campbell e a Jessie J, vão passar a te avançar no cu. E por ser um fraco psicologicamente, vai se enforcar, porque pensando que depois da morte, tudo termina. Só que para a tua má surpresa, depois de dois dias do teu funeral, o teu espírito vai presenciar o teu melhor amigo, a dar buquês de flor na tua mulher, em vez de pôr em cima da tua campa. O que eu fiz é uma pré-destinação da tua vida atual, mas com direito a duas escolhas. O Aine, larga o rap, pega na Bíblia, vai para a igreja, ou então pega no Facebook, volta a se dedicar na escola. Porque putos como você, pensam que é com um revólver, que se resolve os problemas, aí é onde você se engana. Porque para mim o homem mais forte do mundo, não é aquele que tem a arma mais pesada, é aquele que tem o cérebro mais perigoso, porque até a própria arma é uma invenção humana. E eu, é assim, é assim, e nas esquizofrenias, e psicopatias do Bom Maíê, eu e o África Bambada, quando criamos o ERP, não era para ser assim. Na América, eu vos demos exemplos práticos, como Tupac e B.I.G. Aqui também tem os dilemas, Canal 115, Black Company, você se Jimmy, P.U.N.G. Só que vocês falam mais do que pensam, sou bando de infelizes. O suposto era você seguir em nossos passos, mas vocês se deixaram perder, e se iludiram pelas marcas dos tênis. Por isso para você me romper, não tens a altura, não tens a postura da minha temática. Eu esquivo balas tipo Matrix, rimam matrizes fora da matemática. Na verdade, não tens a velocidade da minha força rimática. Se eu rasgar a minha t-shirt no meu peito, você vai encontrar a letra S, aí vão entender que super-homem não, eu sou residente das telas de América. E se porventura tu vivesse em Chiang, Zagú, na China, ou em Gansa, na Índia, serias morto rapidamente? Isso é uma pergunta altura, porque a tua presença incomoda o meu ambiente, lá que o povo só vive de agricultura. Eu, Wani, deixa eu te falar o que me trouxe aqui. Silêncio, isso é sério, isso é de alma. Wani, deixa eu te falar o que me trouxe aqui. Está longe de ser uma diversão, na qual eu tenho que rimar até acumular dinheiro para minha irmã passar numa segunda ciologia, ou bem dizer, operação. Porque os mesmos doutores que fizeram juramento de hipócrates, no fundo, são hipócritas. Eles não aceitam nada sem dinheiro em mão. E seria fixe se milagre custasse em rima, mas o pai que está lá em cima só aceita a oração. Então isso não são barras, não são rima, são gritos de aflição. Por isso eu intitulei essa minha viagem como objetivo da missão. Ou também poderia descer boi delinquente como você, porque desde pequeno a doença impediu a minha mamada, me dar de mamar no seu peito. E a vida sempre foi uma madrasta, me impediu de papar o que vem no bolso do meu papá, porque nunca se embaixo do seu teto. E nessas ruas onde muitos dos meus irmãos encontraram a vida ou a morte, entre troca-tiros, ou encontrei Jesus Cristo atrás de duplos sentidos e troca-tiros. Eu tenho que educar esse puto. esse não é homem para as mulheres, então é assim. Nós as irmãs, os homens não são tênis, para vocês estarem sempre a trocar. Exemplo, ultimamente eles têm mais pênis do que amor para dar. Eu não sou um sangue suga, te põe em fuga, mesmo cana tuga, sofreu de cruga no microfone. Cara a cara, tu não me encara, o Pachlanero te parte a cara, camon. Eu, eu, para tu falar que o Pachlanero é fraco, esse ninguém é retardado. As tuas rimas nunca te tiraram daqui, mas as minhas me tiraram de Angola para Portugal. Mas quem diria, o cristiano conta brilhar na terra do cristiano Ronaldo. Eu, 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 você me romper, no chance, nem com tu chance, as tuas rastas não me cunham. Se é para te enforcar, eu te enforco com as rastas do Bob Darway, chance. Time, time, vamos aplaudir o Pachlanero para o último round. Ok.